Terra e Paixão, últimas semanas. Surge uma nova pista no misterioso assassinato de Agatha. No dia da morte da dona Agatha, a ex-mulher do Antônio La Selva, eu vi o seu gentil entrando na fazenda. O que será que ele foi fazer lá em Delirado? Será que o pai de Jonatas tem uma boa explicação pra isso? O senhor esteve na casa de Antônio La Selva na noite em que Agatha foi assassinada. Hoje, Terra e Paixão. Tchau.